Salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Rodolfo, eu estou aqui no Yu-Gi-Oh! Duel Links pra falar com vocês rapidinho sobre a atualização que aconteceu hoje. Logo de manhã eu entrei aqui no jogo e já apareceu aqui no e-mail falando sobre as novas atualizações que teve. A primeira eu já até coloquei o vídeo que é a animação, o dragão definitivo de olhos azuis agora tem uma animação. Os criadores do jogo colocou aqui dois mini packs, um de dragão e um de mago, tá até o primeiro aqui, Sorcerer Alliance, Aliança dos Magos, né? Eu acredito que seja pra iniciante, vem com 20 cartas certinho, custa 500 gemas, tem até o guerreiro Niu aqui, o espadachim mágico, a gente ganha um, né? Ele é forte aí, ó, tem 1700 de ataque com o campo do Yu-Gi, vai pra 1900, uma carta bem legal. E o do Kaiba também aqui, ó. O próprio jogo sugere que a gente use com o Kaiba com a habilidade alto do desempenho, né? Pra quem tá começando, eu acho que a intenção é que eles usem esse deck. Eu ainda não testei, tem esse dragão aqui que me chamou muita atenção, o estilo dele. A gente até ganhou aí, se você já começar a duelar na ranqueada, eu vou falar algumas coisas que aconteceu lá, umas mudanças muito legais mesmo. Os produtores estão de parabéns. Foi por isso que eu quis fazer esse vídeo. Sempre que surge um evento aqui no jogo que eu realmente gosto, que eu acho legal, eu gosto de trazer aqui pro canal, igual foi o evento do Mundo Toon. Pra mim foi um dos melhores eventos que teve aí no jogo. E aí, esse mini Buster aqui, ele já tem uma combinação própria, né, das cartas mágicas e armadilhas. Até então não tinha igual a Asa Tirana, essa carta armadilha não tinha no jogo. É, combina com o deck do dragão. Igual essa carta aqui, ó, o dragão é explosivo. Ele é um monstro com mil de ataque e zero de defesa, mas ele tem o mesmo efeito do navio e homem. Então assim, de repente, igual eu, eu queria montar um deck, pegar umas cartas no Age of Discovery só por conta do efeito do navio e homem. Se eu quiser agora, eu posso pegar aqui do próprio mini pack. E já aqui no PVP, o que mais me agradou foi essa lista de cartas que vocês estão vendo aí na tela. Super raras, brilhantes. A gente agora vai ter a oportunidade de ter essas cartas, é, batalhando, brincando aí no PVP. É claro, seguindo algumas regrinhas de missões. Mas olha só, aqui a gente vai poder pegar o controle e a vigilância do campeão. Eu falo dessas cartas porque até hoje eu não consegui pegar com o Kaiba. A vigilância eu consegui duas, mas eu quero uma terceira. E o controle eu não consegui nenhum, os que eu tenho eu ganhei aí no evento que teve, né, do torneio mundial. Escorpião do Milênio, também é uma carta bem legal. Espada e Escudo, também eu acho essa carta muito da hora, mas eu não consegui pegar muitas ainda. E várias, né, são as cartas super raras aí dos NPCs. O Tigre Amazonês, também muito legal. O que a gente precisa fazer pra conseguir essas cartas? Algumas regrinhas aqui no PVP mudaram. Antigamente a gente tinha Recruta, Bronze, Prata, Ouro, Platina e Rei dos Jogos. Eles acrescentaram, agora de Platina a gente vai até Platina 5, depois a Classe Lendária, pra chegar a Rei dos Jogos. E agora tem aqui uma recompensa acumulativa de vitórias. Quando você adquire uma vitória, você ganha 3 mil euros. Se você tem 2 vitórias, você ganha aqui um ticket escrito a letra N, de normal, e depois uma letra N, brilhante, também escrito normal. O que a gente vai poder fazer com esses bilhetes, com esses tickets? A gente vai poder trocar pelas cartas. Então a gente vai poder pegar aí cartas normais, raras, super raras, normais, né, as cartas, e brilhantes também. É só clicar aqui, ó, as super raras eu já tinha clicado. Você pode clicar aqui no R, ó, pra ver as cartas raras, brilhantes, também. Aqui, ó, o primeiro é a flauta, né, do Invocador do Dragão. E tem outras aqui também, como o Gaia, que a gente pega lá com o Yugi. Outra carta amazonês, né, a Mestre de Correntes. As recompensas pelo número de vitórias vão até a número 100. Chegando ao número 30, você ganha o seu primeiro bilhete pra pegar uma carta super rara. E aí, chegando na vitória número 100, você ganha a carta super rara. Pelo que eu entendi, é vitórias e não é vitórias consecutivas. Ou seja, você pode ganhar uma vez e perder 10, ganhar outra vez e perder 10. Não importa. O importante é que você vença 100 vezes. Então isso facilita pra que a gente consiga, pelo menos pela temporada, né, pegar aí as super raras. Aqui diz que ela vai até o dia 31. E depois desse período, né, a gente tem um mês pra pegar as cartas. Eu acredito que sejam iguais os eventos anteriores. Termina o evento e daí a gente vai lá e escolhe a carta. De acordo com os bilhetes que a gente tiver pego aqui, ó. E logo aqui embaixo você vai ver a quantidade de gemas que a gente vai poder ganhar. Desde o Recruta 2 até a Rei dos Jogos. E já tem aqui, ó, Platina 1 e Lendário. Mostrando também. Eu somei aqui por alto. Eu acredito que vai dar aí mais ou menos 600 gemas. O que dá aí 12 pacotes. 36 cartas. Bom, eu gostei bastante. Eu falei aqui tudo muito rápido, né. Eu espero que eu não esteja esquecendo de nada. Se eu tiver esquecido, deixa aí nos comentários. E deixe sua opinião. O que vocês acharam aí dessa mudança. Se ficou melhor. Particularmente eu gostei. Dou meus parabéns aí pro pessoal que tá todo dia atualizando o jogo. Eles tão mandando muito bem mesmo. Já se passaram aí vários meses. E a galera, assim, pelo menos eu sinto que muita gente continua no jogo e eu também. Eu acho que o vídeo ficou muito longo. Eu falei demais. Mas eu espero que vocês tenham gostado assim mesmo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Seja bem-vindo. No mais é isso. Muito obrigado pelo acesso. Até os próximos vídeos. E salve! E aí E aí